Fala pessoal, dando sequência aqui a Constituição Federal comentada, vamos agora para o artigo 3º. Artigo 3º cai muito em concurso, geralmente cai letra de lei, cai decoreba, mas eu vou fazer algumas interpretações porque vocês já perceberam, mesmo nesse início dos nossos vídeos de Direito Constitucional, que é matéria que cai muito em Direito Constitucional e Direitos Humanos, e quando cai em Direitos Humanos, geralmente cobra-se a interpretação da norma. Então vamos lá para o artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Calma lá, antes da gente começar, vamos fazer uma comparação, porque geralmente o artigo 3º é bagunçado com o artigo 1º para tentar te induzir ao erro nas questões de concurso público. Vamos só lembrar do artigo 1º que nós já trabalhamos. O artigo 1º traz os fundamentos da República. Os fundamentos, pessoal, são as bases, a base estruturante da República Federativa do Brasil. É diferente, aí nós falamos em soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, é bem diferente. Agora, quando nós falamos em objetivos fundamentais, não são características basilares da República Federativa. Aqui, na verdade, são metas. Você precisa focar na palavra objetivos. São metas, são alvos a serem perseguidos. Eu posso não ter hoje, mas eu vou continuar perseguindo esses alvos. Isso aqui é o que nós chamamos de uma espécie, espécie de norma programática. Programática. Já caiu em concurso também. O que é uma norma programática, Diego? É uma norma para o futuro. É uma norma que revela declarações de intenções, valores a serem perseguidos. É para o futuro. Ou seja, se o Brasil, vamos imaginar que o Brasil não consiga, não tenha alcançado até hoje algum desses valores. O Brasil não pode, por exemplo, ser punido, porque é sempre uma meta a ser perseguida. Essa é a ideia. Então, vamos analisar quais são essas metas a serem perseguidas. E aqui não tem jeito. A repetição é decoreba mesmo. Vamos lá. Qual é o primeiro objetivo fundamental? Primeiro, construir uma sociedade livre, sem uma intervenção estatal exagerada, justa, aplicando as normas do ordenamento jurídico e solidária, sempre respeito ao próximo. Inciso segundo, garantir o desenvolvimento nacional. O país não pode ser estagnado. Terceiro, erradicar a pobreza ou tentar afastar ao máximo a pobreza e a marginalização, colocando o cidadão menos favorecido afastado do restante da sociedade. E reduzir as desigualdades sociais. Perceba que a lei nem fala em acabar com as desigualdades, porque isso seria utopia. É praticamente, aliás, praticamente não. É impossível. Então, ao menos perseguir a redução das desigualdades sociais e regionais. E quarto, promover o bem-estar de todos, sem preconceito, que na verdade é o princípio da igualdade. É promover o bem-estar de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, idade. E aí encerra com uma fórmula genérica, já que o nosso constituinte, ele não é uniciente. Então ele não consegue prever todas as possibilidades, logo ele encerra com uma fórmula genérica. E quaisquer outras formas de discriminação, caso apareça outra amanhã. Então, esses incisos, primeiro, segundo, terceiro e quarto, é o que cai efetivamente em concurso, se você precisa lembrar. Pra tirar a prova real, eu trouxe uma questão de concurso público aqui anterior, pra gente tentar acertar. Vamos lá. Essa caiu pra PCCP 2014. A República Federativa do Brasil, formada pela União Antissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, possui, entre outros, o objetivo, é o artigo terceiro, de cooperar com outros povos para o progresso da humanidade. O artigo terceiro é outro também, que é muito embaralhado com o artigo quarto, que é o tema da nossa próxima aula em Direito Condicional. B, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Tá aí, letra B. Tá aí, letra B. Tá lá, um dos incisos do artigo terceiro. C, combater a escravidão, a servidão e o tráfico de mulheres. D, buscar a integração econômica, social e cultural dos povos da América Latina. A segurar o livre exercício de qualquer trabalho, ofício, profissão. Então percebo, é muito comum em concurso público as alternativas brincarem entre os incisos do artigo primeiro, artigo terceiro e artigo quarto. Vocês já viram esses diversas questões. Você precisa lembrar, o artigo primeiro traz os fundamentos da república. O terceiro, os objetivos fundamentais. E o quarto, conforme nós veremos na próxima aula, traz os princípios norteadores das relações internacionais. Nós vamos trabalhar tudo isso na próxima aula, beleza? Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Espero que tenham gostado. Muito obrigado, bom estar a todos e até a próxima.